Mas tem muita gente famosa por aí sofrendo de um mal que é de arrancar ou de perder os cabelos, que é a calvície. Quem são eles? Você vai conhecer também o que há de mais moderno no combate a esse problema, que cada vez mais atinge tanto os homens quanto as mulheres. Beleza Vaidade Fama Quando a estética é o centro de tudo, cada vez mais pessoas se veem obrigadas a lidar com o pesadelo, a calvície. E são aqueles que a gente menos imagina, os artistas que lidam com o improvável, a queda de cabelo. O pagodeiro belo já foi loiro, moreno, aderiu ao rastafari e ganhou a chamada coroa no topo da cabeça. Fios curtos e falhos preenchem a lateral. A parte de cima é bastante rala. Belo diz que tanta química enfraqueceu os fios. Agora faz tratamento para voltar com a vasta cabeleira. A luta do pagodeiro é a mesma do ator Malvino Salvador. Quando surgiu na TV há 10 anos, esbanjava os cachos pretos. Mas aos poucos a exuberância foi diminuindo. A solução foi raspar as madeixas. Quem tentou o mesmo foi o astro John Travolta. Meu Deus. Nesta premiação ele aparece de cabelos raspados e cavanhaque. Bem diferente do jovem que encantou o Hollywood. Um drama que atingiu em cheio os irmãos de Chitãozinho e Chororó. Maurício e Mauri estão na estrada há 22 anos. Hoje decidiram procurar o que existe de mais moderno para recuperar as vastas cabeleiras que deixaram os irmãos famosos. Ruim os comentários. Quando começa a formar aquela famosa coroinha, a calvície, o aparecer. Aí os amigos com brincadeira maldosa, tirando sarro, e você se torna motivo de zoeira. Aos 45 anos, Mauri fica chateado ao lembrar das brincadeiras. Já no sarro, já passava a mão na onde está a calvície. E daí eu comecei a usar boné. E revela um segredinho do irmão Chororó. O cabelo que marcou uma época e foi inspiração para muita gente, só foi possível graças a um medicamento que Chororó tomou. Na verdade, a gente vê que a família toda dos homens ali sofrem com essa questão de cabelo, né? E eu fico com inveja saudável do meu irmão Chororó, porque ele tem um cabelo maravilhoso, o cabelo dele é muito legal. E ele fala, não, Mauri, na verdade, no meu caso, eu consegui me cuidar desde menino. A finasterida, o remédio que o Chororó tomou, é o mais usado contra a calvície. Ele combate a ação de uma substância chamada DHT no organismo, que provoca a queda de cabelo. Maurício, hoje, aos 48 anos, também se arrepende de não ter seguido os passos de Chororó. E agora esconde as entradas com o chapéu. E a gente procura se manter a imagem, né? O artista é sempre uma referência, né? A solução para levantar a autoestima veio do outro irmão, Chitãozinho. Foi ele quem apresentou ao Maurício e ao Mauri uma das técnicas mais recentes e modernas de transplante capilar, chamada de FUE. Uma sigla em inglês, que quer dizer extração de fio capilar um a um. O nosso irmão Chitãozinho havia feito, falou assim, ó, pode fazer que é legal, que não dói nada, é tranquilo. Ele foi o primeiro dos irmãos a fazer? O Chitão fez uns três já. Mauri já fez alguns transplantes. Maurício ainda está receoso. Tem medo que o procedimento acabe com uma cicatriz igual a de Paulo Vilhena? O ator, de 36 anos, exibiu uma cicatriz ao interpretar um personagem na TV. A marca é consequência de um transplante capilar. Hoje, os especialistas garantem que este risco já não existe mais. A técnica de FUE é o que tem de mais moderno em cirurgia de transplante capilar. Nós removemos cada fio de cabelo sem fazer aquele corte grande na parte posterior. Mesmo assim, Maurício precisou de um empurrãozinho de nossa equipe para encarar essa nova técnica. Vamos nessa. Tá, na verdade, tranquilo. A apreensão do Maurício é comum a muitos brasileiros. Metade dos homens com mais de 50 anos sofre de calvície. E a maioria, provavelmente, terá dificuldade de encarar a novidade. O tratamento não é nada barato e pode custar até 35 mil reais. A dermatologista analisa o couro cabeludo de Maurício. O primeiro passo é que o paciente tenha uma parte doadora para o transplante. É trocar o fio de lugar. Tira o fio do cabelo daqui e implanta aqui. É isso. Exatamente. Muda de endereço. Muda de endereço. Muda de endereço. E como estão os fios do Maurício, hein, doutora? Podemos mudá-los de endereço? É possível ele fazer a cirurgia, mas não significa que um procedimento só vai fazer com que tudo se iguale e ele deixe de ser careca. Isso não. Mas ele pode, se ele fizer duas ou três vezes, pode ficar mais parecido, por exemplo, com o do Maurício? Pode. Maurício fica feliz com a notícia e já pensa até em abandonar o famoso chapéu de sertanejo. O semblante de medo dá lugar ao sorriso, de empolgação para que o tratamento comece logo. Vamos embora? Vamos fazer amanhã já. Amanhã, doutora? Paciência, Maurício. O tratamento deve demorar, mas quem sabe no futuro a dupla Maurício e Mauri fique ainda mais parecida com os irmãos cabeludos. Verdade ou mentira? Cortar ou raspar o cabelo afeta o crescimento dos fios. Mentira. Respire aliviado se você é um daqueles mais radicais no salão de beleza. Nada do que se faça no fio sem interferência no couro cabeludo vai causar mudanças na raiz. Cosméticos como tintura, gel e mousse podem causar calvície. Mentira. Esta é para os mais vaidosos. Os cosméticos podem até diminuir o brilho dos fios, mas não provocam a queda de cabelo. Mas é sempre bom consultar o fabricante para avaliar a qualidade do produto. O tipo de penteado pode causar queda de cabelo? Verdade. Atenção, mulheres. Rabos de cavalo e coques muito presos ao couro cabeludo podem, sim, enfraquecer os fios e provocar a queda das madeixas. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de se arrumar. A calvície também atinge as mulheres, seja por fatores genéticos ou emocionais. A boa notícia é que hoje existem diversas maneiras de tratar ou disfarçar o problema. Em alguns casos, basta uma tesoura. Em outros, é preciso dinheiro. E, às vezes, além da tesoura e do dinheiro, é preciso coragem. Uma imagem de dar arrepio em qualquer mulher. Os cabelos no chão. Isso aí era! E o coração na mão. Mas por que essa jovem bonita e vaidosa decidiu radicalizar o visual? Bruna tem 23 anos e é muito exigente com o cabelo. Diariamente, abusa da chapinha. São horas na frente do espelho. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu cabelo atual? Não fala na verdade. Zero. Não gosto. Não gosto do meu cabelo de jeito nenhum. Bruna já experimentou de tudo para modificar o visual. Já fiz bastante coisa. Já fiz alisamento como progressiva, relaxamento. Já fiz bastante coisa no cabelo. Fora as tinturas, né? E o resultado? Um cabelo frágil, fino e o pior, com falhas. Por isso que você colocou a franja na frente para disfarçar? Exatamente. Aqui? Exatamente. Já foi um truque? Já. Sempre tem que ter um truque, né? Mas os truques da morena já não fazem mágica. A solução agora é tentar um novo método. E radical, viu? Essa técnica, para dar certo, é preciso fazer uma coisa que necessita muita coragem. Tem que ficar careca, raspar todo o cabelo. É isso mesmo. Bruna precisa ficar careca para ganhar o novo cabelo. Está preparada? Estou preparada. Estou preparadíssima. Ela encontra forças no marido. Você vai, inclusive, acompanhar ela nesse momento? Eu vou acompanhar ela. Segurando a mão dela, mesmo jeito que o nosso filho nasceu estava segurando a mão dela. O primeiro passo é raspar o cabelo natural da Bruna. Ela vai ter que ficar careca. O Cris está aqui para realizar esse procedimento. Eu vou virar essa cadeira ao contrário, porque ela só vai se olhar no espelho quando terminar este procedimento. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. O cabeleireiro liga a máquina e passa bem rente à cabeça, sem piedade. Os cabelos perdidos devolvem liberdade à mulher que já se viu refém da própria imagem. Emocionalmente, eu estou super bem, mas esteticamente estou sentindo um frio na cabeça, assim, é uma sensação diferente. Uma curiosidade de ver. E quem mais vibra é o Sidney. Está lindo do mesmo jeito. Mais lindo do que antes? Mais lindo. Por que ela está mais linda? Pela atitude que ela tomou. Ah, que lindo. Você está emocionada? Estou. Está? Estava ouvindo uma declaração dessa do marido? Sem cabelo. Sem cabelo não é para qualquer mulher, não. É verdade. A técnica é chamada de Full Lace Wig, ou peruca ultra-rendada. Fios originais de cabelo que são postos um a um em uma renda e presos à cabeça. Cada peruca pode custar até 4 mil reais. Agora resta saber o que a Bruna achou. Está pronta para se ver? Pronta. Vamos lá, é hora da Bruna se ver. Tchan, 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 tchan. Nossa, muito diferente. Depois do impacto, é hora de conferir o novo visual. É como se fosse um tule e essa parte dele é um stretch. Então, quando coloca aqui... Que dá uma esticada, né? Que dá uma esticadinha. Que dá uma esticadinha. Não dá para ela saber que você está de peruca mesmo. Essa é você, Bruna. Tá, muito diferente. Ficou lindo, 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 lindo. Amei. Bruna não é a única a aderir à tática da peruca para esconder a insatisfação com os cabelos. Tem muita gente famosa investindo nesse look. Cacheados. Lisos. Presos. Ou curtos. A camaleoa e musa do pop Beyoncé encontrou um modo prático de mudar o visual. Investir nas perucas. Neste show no Canadá, Beyoncé enrosca os cabelos em um ventilador. A cantora percebe que o cabelo fica preso, mas não para de cantar. O segurança tenta soltar, mas não consegue. Para alívio dos fãs, os fios perdidos eram falsos. O acidente parece não ter afetado a artista. Ela tem uma coleção de perucas avaliada em 3 milhões de reais. Outra musa que se rendeu à praticidade das perucas é Rihanna. Ela gosta de ousar nas cores. Rosa. Vermelho. E até branco. Para algumas celebridades, a beleza das perucas pode ter um preço alto. A modelo Naomi Campbell foi flagrada exibindo uma faixa careca próxima à testa. Veja na foto. São cerca de 3 dedos além da linha onde crescem os cabelos. Para os médicos, os sucessivos implantes podem ter enfraquecidos fios. Muitas vezes a mulher começa a ter perda de cabelo. Esta perda é por causa da nutrição, dos hormônios femininos, do estresse e talvez um componente genético. E começa a colocar extensões. Isto é extremamente agressivo. Verdade ou mentira? Shampoos anti-queda funcionam. Mentira. Os shampoos são apenas aliados no tratamento e não a solução. É impossível reverter um quadro de queda só com estes produtos. Mas eles são úteis para manter o couro cabeludo estável e limpo. Lavar muito cabelo causa queda. Mentira. Muita gente por aí passa dias sem lavar os cabelos achando que quanto mais lavam, mais eles caem. Nada disso. Não existe relação entre limpeza e queda. Mas é sempre bom evitar ir para a cama de cabelos molhados. Não faz bem aos fios e nem à saúde. Perucas por 4 mil reais. Transplantes por 35 mil. Se a intenção for não gastar tanto, é hora de conhecer uma solução mais rápida e barata. São os chamados disfarces. Mulher se maqueia, a mulher se produz, o homem não. O homem não tem o que fazer. Ou ele deixa a barba e tira a barba, ou põe o cabelo e tira o cabelo. O disfarce do pó. Marcelo é bem calvo. As entradas são profundas. E o topo da cabeça tem pouquíssimos fios. O primeiro passo é tirar o volume das laterais. Depois, vem o truque. Pó de queratina. O produto escondeu quase totalmente as áreas calvas. A embalagem custa 130 reais. E dura dois meses. Mas, claro, sai com água. O que você acha? Nossa, muito bom. Tá, você só não pode tomar chuva. Ah, mas tranquilo. A gente dá uma corredinha. O disfarce do corte. Para rejuvenescer e amenizar as entradas, uma ajuda indispensável. A tesoura. Você percebe que aqui é vazio e aqui é cheio. Como aqui é cheio e aqui é vazio, está salientando muito mais a calvície dele. Às vezes, só o corte já faz uma boa diferença. Observa, olhando de lado, essa entrada como é grande. Eu vou diminuir a entrada aqui na frente. Praticamente, eu diminuí a entrada dele 70%, 80%. O disfarce da tatuagem. Para Marco, o melhor disfarce é a micropigmentação. Uma espécie de tatuagem. Ponto a ponto, a esteticista vai pintando os espaços onde o cabelo não nasce mais. O procedimento é feito em quatro horas e dura quatro anos. No dia seguinte, encontramos Marco no trabalho. Já de visual novo. O patrão agora é nota 10. Nota 10. Maravilha. É novo o patrão agora. A mudança é grande. E claro, sempre exige uma boa dose de coragem. Seja para esconder a careca ou mesmo para assumi-la. Se você se vê assim e você tem personalidade para usar careca, usa. Porque a personalidade, ela vale mais do que tudo.